Onde conseguir inspiração para o seu pitch? Fala galera, Augusto Tonza aqui, investidor anjo e mentor de startup. Hoje eu quero falar pra vocês sobre um assunto muito bacana que vai fazer com que desperte ideias dentro da cabeça de vocês na construção do pitch. E o assunto é, da onde eu tiro ideias pra construir o meu pitch de uma forma inovadora, que eu consiga trazer novidades, que eu consiga trazer algum aspecto diferente que ainda não tinha sido apresentado, que eu ainda não pensava que poderia ser possível. E a resposta é muito simples, a resposta é olhando apresentações de outras pessoas. Se você pesquisar na internet, você vai conseguir vários exemplos de pitches que estão disponíveis lá. Muitos deles vão ser bons, muitos deles vão ser ruins. Então é difícil você ter a percepção do que a pessoa fez direito, do que a pessoa não fez direito, tecnicamente. Mas você vai conseguir ter a percepção e a visão do que você gostou, do que te agradou, do que faz sentido, o que você pode utilizar no seu. Então ter referências para o seu pitch é bastante bacana pra que você consiga inovar e fazer coisas diferentes. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo faz sentido pra alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.